Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas situações que os jogos enganam o jogador na caruda. Às vezes você se liga que o jogo meio que tá te enganando, mas muitas vezes os jogadores nunca ficam sabendo. Tipo quando você achou que o CJ morria de infarto no GTA San Andreas, ou quando você ficou apertando o botão que nem um louco pra salvar o Kratos do Zeus no God of War. Eu já fiz dois vídeos com esse assunto, vocês gostaram muito daqueles vídeos, então vamos pra uma terceira parte. E se você é um inscrito gigatônico, já deixa aquele like pra apoiar o trampo. Se você é novo e tá curtindo os vídeos, se inscreve aí, mano. Custa nada, fechou? E vamos lá. Começando com essa aqui, eu não sei se é uma parada conhecida, mas eu tenho certeza que pra quem não sabia vai pegar de surpresa. Pra ser honesto, eu só fiquei sabendo disso no passado. É aquele tipo de coisa que tá na tua frente e você não percebe, manja. Vocês sabiam que o loading, tá? Aquele loading do GTA San Andreas, do Playstation 2, que a maioria de vocês viu mais do que queria, aquele loading é falso? Ele não tá mostrando o progresso real do jogo sendo carregado pra você? Ele tá meio que te enganando? Ué, como assim, mano? O loading tá ali normal, gigatão? Eu vou explicar. Se vocês observarem o loading, na maioria dos jogos, vocês vão ver que eles são meio irregulares, né? Uma hora ele carrega bastante, outra hora ele carrega só um pouco, outra hora ele para um pouco a barra ali, outra hora a barra dá um salto, assim, de progresso e tal. Vocês estão ligados. É bem fácil notar isso. No GTA Vice City, no GTA 3, por exemplo, se vocês observarem a barra de carregamento, vocês vão ver que ela é totalmente irregular. Ela carrega um pouco, para, todos os jogos são assim. Mas a do GTA San Andreas, não. Ela é constante, certinha, o que não faz muito sentido. Provavelmente quer dizer que isso é um vídeo ou um asset sendo mostrado pro jogador enquanto o jogo está realmente sendo carregado em segundo plano. Lembrando que esse loading é só na versão de Playstation 2. Todas as outras versões do game mostram o loading verdadeiro pro jogador. Agora, por que eles fizeram isso? Eu simplesmente não consigo pensar em um motivo. Talvez porque ficaria esteticamente mais bonito, o loading evoluindo de uma forma constante, em vez de ficar parado, não sei. Isso aqui eu vi lá no canal do Fiaspo, tá? Eu vou deixar o vídeo em que ele fala sobre isso aí na descrição. É um vídeo sobre versões do GTA San Andreas, que é muito bom. Eu fui pesquisar mais sobre isso, mas eu acabei não achando a informação em lugar nenhum, tá ligado? Eu não sei aonde o Fiaspo achou essa informação, mas é uma coisa que faz muito sentido e eu resolvi incluir aqui. Muito louco, né, mano? Vamos então inaugurar o Elden Ring, galera? Bom, tem muita coisa enganadora no Elden Ring, mas essa aqui acho que acabou virando um clássico do jogo. Vocês sabem que tanto o Elden Ring quanto o Dark Souls existe uma altura máxima que você pode cair. Se você passar desse limite, você morre, obviamente. Dark Souls 2, eu não lembro se nos outros era assim, né? A altura que você poderia cair dependia do tamanho da sua barra de vida. Se o dano da queda ultrapassasse a sua barra de vida, você morria. Mas no Elden Ring, a barra de altura, ela é meio que fixa, né? O que quer dizer que tem uma altura lá que se você cair, você morre e já era. E olha só, em um determinado momento do jogo, você ganha um talismã. O talismã do gato. E esse talismã do gato, galera, tem a seguinte descrição. Esse talismã deixa o usuário imune a dano de queda. Quando eu peguei esse talismã, minha mente tipo explodiu, tá ligado? Nossa, eu posso cair de qualquer altura agora? Esse talismã me deixa imune a dano de queda? Eu já pensei naquelas partes que eu queria visitar do jogo, mas não podia, porque se eu caísse eu ia morrer. E eu pensei, mano, agora eu posso, velho. Olha eu com o talismã. Agora eu não morro porque eu tenho o talismã mais apelão do jogo. Bom, eu até gravei. A gameplay deu pulando do lugar alto com o talismã. Olha aí. Peraí, como assim morreu? Eu fiquei pensando, mano. Não. Bom, tem uma pegadinha e eu acho que é proposital. O lance é o seguinte, se você abrir a descrição completa do talismã, tá avisando que o talismã não protege de quedas fatais. Ou seja, você tem que olhar a descrição completa do item pra saber disso. Mas eu sei o que você fez aqui, From Software. Eu imagino que isso seja meio que uma punição pra aquele jogador que é meio desatento e não abre a descrição completa do item pra ver tudo. Ou seja, se ferrou. O talismã acaba nem sendo muito útil porque são raras as quedas que você perde vida. Enfim, o jogo Forger, um jogo indie que eu joguei há um tempo atrás aí e achei muito da hora, galera. Esse jogo é muito da hora, me recomendo pra caramba. E esse jogo também tem uma enganação. Nesse jogo, né, você tem que comprar terras pra avançar e tal. E cada vez que você compra terras, você meio que desbloqueia algo novo, né? Cada terra que você compra tem alguma coisa nova. Tipo, tem uma quest nova, um puzzle novo, um NPC novo que vai te dar algum item em troca de alguns favores e tal. Mas olhem só vocês. Em um determinado momento, você pode desbloquear um NPC que parece meio que um bobo da corte, tá ligado? E esse bobo da corte vai fazer algumas perguntas pra você e tal, né? E são perguntas interessantes, até algumas são easter eggs, né, referências a outros jogos indie, como Limbo e Shovel Knight, outras referências. Vai ter umas perguntas muito loucas do tipo, você gostou desse jogo, né? Você acha que tal jogo é melhor do que esse e tal? Enfim, umas perguntas muito loucas. E ele fala que se você acertar a maioria das perguntas, você vai ganhar alguma coisa. Aí você vai lá, né, respondendo as perguntas, se esforçando, tentando acertar e tal. Aí você vai perceber que você vai errar a primeira pergunta. Aí você pensa, tranquilo, vou acertar a segunda. Aí você erra de novo, e de novo, e de novo. E você percebe que você só erra. Tipo, porra, mas eu errei todas, não acertei nenhuma. A real, galera, é que simplesmente não tem como acertar as perguntas. Todas estão erradas. Qualquer que seja a resposta, o jogo vai dizer que você errou. Você foi enganado. Curiosidade que tem gente que até hoje acha que dá pra acertar essas perguntas. Mas não tem como. Enganação, hein? Jogo recomendado, inclusive, viu, galera? Fora, Jor, muito bom. Eu peguei 30 horas desse joguinho indie muito louco aí. No jogo Ninokune 2, também tem uma enganação bastante ordinária. Que você vai cair nela dependendo da sua intuição. Existe um determinado momento do jogo que você precisa falar com um personagem chamado Pugnacios. Que é o mestrão lá de uma cidade muito bonita que tem no game. Quando você chega na cidade desse mestre Pugnacios, os habitantes ali explicam pro seu personagem que o povo dessa cidade adora uma divindade chamada deusa da sorte. E tudo nessa cidade é decidido na sorte, através de um jogo de dados, né? Por causa da divindade e tal. E quando você chega na cidade, né, por coincidência, tá acontecendo um evento, um festival, pra decidir quanto vai ser o aumento de impostos da população, né? E eles jogam o dado pra saber quanto que vai ser o aumento de impostos. E o dado acaba caindo com o número 6. O que quer dizer que os impostos vão aumentar no máximo, né? Os personagens já acham estranho de início, né? Do tipo, como que alguém decide o destino de uma cidade nos dados, tá ligado? Então você vai lá tentar falar com o mestre da cidade, né, que é o Pugnacios. Mas um guarda diz que você não pode falar com ele. E um dos personagens principais, o Roland, propõe decidir isso através dos dados, né? E o guarda acaba aceitando, né? Se eles ganharem o jogo de dado, eles podem falar com o mestre Pugnacios, né? Porque nessa cidade é meio que uma blasfêmia não aceitar um desafio do jogo de dados. Eles então jogam e o guarda diz que se eles perderem, eles vão ficar devendo muito dinheiro. E o jogo então vai lá e explica pra você o jogo de dado. Como que joga os dados, a regra do jogo, pra você tentar ganhar do guarda. Aí você vai lá, aprende o jogo, arma a sua estratégia, né? Pá, aí você fica pensando, você decora como que joga o jogo. Joga a primeira rodada de dados e você perde. Joga a segunda e perde. Joga a terceira e perde. E os personagens ficam devendo uma fortuna pro guarda. Aí você pensa, hum, será que eu sou tão ruim assim nesse jogo? Perdi tudo, né? Ainda fica um papagaio lá gritando na orelha do seu personagem que você perdeu, enfim. Mas na verdade, galera, é que você foi enganado. O jogo de dados é feito pro jogador perder de qualquer forma. Você foi enganado. Simples assim. Conforme a história avança, os personagens começam a desconfiar que tem algo errado com os dados e descobrem que os dados foram manipulados. E você não necessariamente perdeu o jogo, né? Você foi trapaceado. Inclusive, depois você desmascara o mestre Pugnasios, porque ele tava usando essa trapaça pra aumentar os impostos do povo e tal. Cara, eu achei essa quest muito genial, porque você se sente enganado tanto quanto os personagens. Eu achei legal essa jogadinha, essa sacadinha desse jogo, mano. Muito louco. O jogo Detroit Become Human também tem uma enganação muito curiosa. Vocês sabem que no menu principal tem a Chloe, né? Que, na minha opinião, é um dos menus mais criativos dos videogames. E sempre que você tá no menu, ela fala algumas coisas pra você. Algumas coisas interessantes, algumas bobagens. Tem hora até que ela some. Sinceramente, eu acho esse menu do Detroit bastante criativo. Só que, em um determinado momento, ela vai te falar uma coisa que vai te assustar por alguns segundos. É uma trollagem meio... Não precisa disso, jogo, né? Ela simplesmente vai dizer que seu save corrompeu. Olha as ideias dessa mina. Ups. Eu acho que seu jogo save está corrompido. Você vai ficar meio assim, e aí, jogo? Que isso? Como assim, mina? Corrompeu nada, não. Viaja, não, sou maluca. Só brincando. Por mais que você meio que se ligue na hora que é uma zoeira do jogo, existe uma chance de você se assustar, porque, vamos ser honestos, save corrompido é uma das piores coisas que pode acontecer com quem joga videogame. Imagina você perder horas e horas de um save lá. Mano, é uma sensação horrível. Eu tenho certeza que já aconteceu com muita gente aí nos comentários, infelizmente. Quem fez essa trollagem simplesmente não tem coração. Vocês sabem que Sekiro Shadows Die Twice, ou Sekiro Morreu Mas Passa Bem, tem uma dificuldade bem acima da média. É um jogo que põe um desafio muito forte para o jogador. O começo do jogo em si não é tão difícil. Você, inclusive, mata os primeiros chefes, que são difíceis, mas nada muito exagerado, né? Dá para você passar eles e tal. O jogo até parece que passa uma falsa esperança para você, do tipo, ó, é difícil, mas é passável, tá tranquilo. Até o momento que chega o Genishiro. O Genishiro é o momento que o jogo fala para você. Agora você vai entender o que significa jogar Sekiro. É o primeiro boss que toca o terror no jogador. Agora você se prepara. O Genishiro, inclusive, é, na minha opinião, um dos chefes mais difíceis do game, considerando a sua primeira run, obviamente. E é o momento que um monte de jogador desiste do jogo, porque ele é embaçado. É um desafio forte. E ele vai te testar muito. Ele vai fazer você usar todas as habilidades. Se você tem que decorar o moveset dele, o jogo não deixa você avançar se você realmente não dominar totalmente ele nessa parte do jogo. E aí é que tá. O Genishiro tem duas barras de vida. Você tira a primeira barra e tranquilo, beleza. Aí depois tem a segunda barra que você vai lá, se esforça pra caramba. E depois que você tirar essa barra de vida dele, já era. Você matou ele, certo? Errado! Mentira! O jogo faz você acreditar que o Genishiro tem duas barras de vida, mas ele tem uma terceira escondida, que é o modo Tomoe dele. Mano, é uma trollagem muito ordinária. O jogo, por alguns minutos, faz você ter a sensação de ter matado o boss. De ficar com aquela sensação, matei! A hora! Mas aí vem a terceira fase. Eu tenho certeza que a maioria que jogou o Sekiro achou que tinha matado o Sekiro na segunda. Só que surge a terceira. A cara das pessoas quando descobre que o Genishiro tem uma terceira fase nas streams da vida aí, mano, é impagável. Bom, a terceira fase do Genishiro é até mais tranquila do que as duas primeiras. Mas você chega na terceira fase totalmente destruído. Você já usou todos os seus itens. Sua barra de vida tá fraca e você pode morrer pra ele a qualquer momento. E se morrer, tem que enfrentar ele tudo de novo. É uma parte, pelo menos pra mim, muito icônica do jogo. Porque, mano, a cara que você fica quando descobre que o Genishiro tem uma terceira fase é surreal. Claro que mais pra frente no jogo você se acostuma com isso, né? Tem boss que não mostra a outra fase dele e tal. No Dark Souls tem muito isso, né? Mas aqui, não sei, mano. Parece que ele faz você acreditar que só tem aquelas duas barras de vida. É muito louco. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí na descrição, tá ligado? Arrebenta o like e fiquem espertos porque tem Segredo Gigatônico que eu tô editando. Vai tá muito da hora, galera. Vocês pediram bastante pra voltar ao Segredo Gigatônico. Tem um Segredo Gigatônico monstro vindo aí. Fechou? Galera, queria avisar vocês que eu tô com um canal de lives no YouTube. Sim, tem um canal de lives. De vez em quando eu gosto de jogar trocando uma ideia com a galera. E as lives agora vão pra este canal. Tá aí na descrição. Vai ser um canal pra clipes de lives e eu jogando mesmo. Quem tiver interesse tá aí na descrição, beleza? Lembrando que eu jogo todo tipo de jogo, tá, galera? Não somente GTA, beleza? Muito obrigado, galera. Sucesso, abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri